Açaaa Pode pôr mais pra direita Olha o barulhinho Pionina Não, só de quem chama Rito de passagem Rito de passagem, fácil, muito difícil, humaninho Não, lara é fácil Rito de passagem Não Deixar assim Tem até dificuldade de quebra-cabeça nesse, amor Aham Motherfuck, motherd Vou jogar no control Jogo de tiro no controle Não sei se vai dar a bala Cadê o gelinho, mozão? Falta o gelinho, hein? Pra ficar igual Meu olho tá no... Tá Cadê o gelinho, mozão? Falta o gelinho, hein? Pra ficar igual Pra ficar igual Pra ficar igual Essa tela é preta, carregue Tudo Tá E aí E aí E aí O que é que tá fazendo? Só estabilizar ele E aí E aí E aí E aí E aí O que você tem? Se prepara pra pular. Dona, precisamos. Você perdeu a cabeça, Laura. Não temos esse corpo. Vou lá nesse avião. Dona! Ah, tá. Ficou só na cabine. Ai! Ah, não! Jona, tá aí. Droga. Olha que isso do meida. Jona, eu tô aqui. Marassi. Eu tô presa. Uma pedra prendeu minha perna. Não se mexa, vou buscar ajuda. Não é toda a cola da eternidade. Não quero atrair atenção. Eu estou aí. Eu não vou demorar. Não! Não! Não, não, não. Não, não. Que gráfico. Olha isso mexendo. Olha o gráfico. Você tem que ver quando paro de perto. Você teria com essa fobia aqui, amor? Teria? Eu queria ter nascido no futuro só para ver os jogos do futuro. Não. Quando eu ia ser mais quadrado que tudo. Olha o jeito que está hoje. Imagina daqui 10 anos. Não. Não. Essa nova geração que você vai fazer agora. Da Engine 5. É. 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 Jonah. Eu consegui. Eu estou entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado. Eu vou embora. Eu esqueci de fazer um negócio aqui. Eu tenho como pausar um minutinho. Não é isso aqui. Isso. Pronto. Quando você falar, eu leio. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu estou bem. Mas o que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa. Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que está danificado. Talvez intencionalmente. Por que a trindade sacudaria isso? Ele geralmente só destrói tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Ativou o C4 no rádio. Lára. Lára! Lê se eu gostar do C4 daqui. Lára! Não, eu tenho que pagar pra você. Lára! 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 Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É para o Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata, vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço os... Não estou com muita fome. O quê? Depois de tudo isso, estou morrendo de fome. Comeria uma baleia. Vamos aqui. Esse aqui é leve. Tem um pouquinho de peso. Os jogos do alto. Você gostar. Ele está ali. Alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muita. Está supervisionando escavações da eternidade na área. Meu pai o mencionou no diário. Mais de uma vez. Ele é especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal. Que ajuda muito a cidade. Como está sua perna? Antiona, veja. O enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Ah, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa. Só existem na Amazônia. Aham. E continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. Amazônia? É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. E o Amazonas? No Brasil? Peru. Peru. Ah, não. Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto, está deteriorada. Esse número parece um 13 Maia. Mas e se na verdade for um 8? Com precessão, ele... Precessão. A Terra se inclina, então com o tempo as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte. Algo importante ao se guiar pelo céu à noite. Certo. No... No calendário Maia, isso é uma diferença de dois mil anos. Naquela época, o coração da serpente se punha ao oeste. Então é por isso que é no Peru e não no Brasil. A Trindade está procurando no lugar errado. Exatamente. Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru. Tem mais, algo relacionado a uma chave. O que a Trindade está procurando na cidade oculta? Doutora, nós encontramos uma coisa. Ah, é? Mostra-me. Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A Trindade está de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Ah, chama. Vamos lá. Os caras da Trindade estão armados. Ouvi que trouxeram reforços. Ficaré longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos. Deve saber que estávamos em outro local. Não temos uma folga. Pra onde o Domingues foi? Ah, ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no pátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de algo. E aí, sabe? Como estão as coisas? Que massa do mapa. Não, vamos continuar procurando. Dá pra acreditar nisso? Ele foi pego bebendo as oferendas. Minha nossa. Parece uma coisa que eu faria quando era criança. Precisa puni-lo. A Tequila fará isso por si só. Ele bebeu bastante. Olha, é pro meu pai. Talvez eu pudesse acender um pra minha mãe. Não estou acostumada com multidões. Precisa a guarda do trovão ou os imortais? Não, isso está bom. Jonah, ele está no portão. Tome a coelha. Ótimo. Garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, caras? Como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de fiesta muito louca, cheio de garotas com maquiagem de cadeira. Sabe de alguma coisa? Aqui não é pra turistas. Não, sabe? A Maria me convidou. Conhecem ela. É minha preta. Minha abuela. Ela era daqui, mas não parecia. Ela diz que assim. Eu queria fazer um tipo de oferenda, ou aquele negócio que você faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Estou vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Nos protegendo. Valeu. Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingues deve suspeitar de algo. Estão relacionadas com os super-médios. Com licença. Estão relacionadas com os super-médios. Estão relacionadas com os super-médios. Sempre nos enxergaram a Maria do Campo. Estou relacionadas com os super-médios. Estão relacionadas com os super-médios. Não, podia ter sido no Brasil. Qual é que o jogo foi no Brasil, velho? Ativar uma armadilha no primeiro local. Achamos que foi a Croft. Espera. O que foi? Quero confirmação, comandante. Chega de adivinhação. Vou obter confirmação visual. No Peru, Machu Picchu. É? Aqui é o comandante Roque. Domingues quer confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? E então? Ótimo. Vamos encontrá-la. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando lá. Eu tô tomando um bairro aqui, hein? Esgruda da parede, né? Aí, sai do meu escritório. Perdão? Fecha a porta ao sair. Certo. Meu escritório? Lo siento. Não se preocupe. Vá, brinque. As leituras do local são diferentes de tudo o que já vimos. É a chave para a próxima fase. Se for isso, estaremos prontos. Jonah, eles entraram na área de escavação. Ela tá cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro. Olha aqui, amor. Pra você ver, ó. Viu? Recorre. Ah, tá ligado a roupa. Tá ligado a roupa. Pegou o arquito. Agora eu tô um pouco cansado. Ali do Uzmaia, ó. Torre dos Maia. Péz. Uzmaia. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna. Fascinante. Osmaia é foda também. O cara previu um monte de coisa. O que aconteceu? Leva ele para as ruínas. Elógio bastante pra não ouvirem nada. Não, não. Por favor. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Vamos. Passa isso logo. Olá, amor. Suas últimas palavras. Espera, espera. Eu sou um oficial do governo. Eu tenho que estar aqui. Não mais, senhor arqueólogo-chefe. O seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro. Eu posso pagar. Esse arco foi igual um tiro. Pluf! Não vou te machucar. Você trabalha com a Trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus. Preciso avisar minha irmã. Ela está vindo pra cá agora. Jona, a Trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Ah, Deus. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Hork. Todas as equipes, preparem-se para a Operação Blackout. Mostra. Melhor olhar as ruínas. Melhor olhar as ruínas. Conheço essa figura. Isshel, a deusa da lua cheia. Oh, e essa é a Shakshel, a lua nova. A chave está além de seu olhar. A chave. É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso descer. Tá, isso deve dar. Certo. Aqui é o comandante Hork. Eu quero o lugar pacificado. Quando chegar o doutor Domingues, entramos todos juntos. A chave está lá embaixo. um e o que não há meias tem de correr não sei se vai se ferrar agora que eu ia é muito saudável você vai precisar de correr sim, eu gosto do parque eu sigo tchau a estátua está olhando para aquela caverna não por que não está tem que segurar o botão mentira dava o suficiente e ainda sobrava larinha eita todas as unidades prepare-se o Doutor Domingues está descendo droga, melhor eu correr georgie, mother fuck g tentei cortar caminho, me ferrei georgie eu sei o Doutor Domingues está descendo droga, melhor eu correr merda eu consigo no primeiro já dá e a estátua está olhando para aquela caverna e 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 Famaça de mangue Esse lado aí tem secundários Não Não, tá bom de um nightskate torrendo então Tenho que achar um jeito de destruir os destroços Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, vamos lá Éh Pô, sou bom demais de puzzle, mano, puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Apertei B para desviar e soltei. Vendo a bolinha. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Jona. Jona tem um mural aqui. Ele mostra uma caixa. A inscrição diz, a caixa prateada de Yishel. Deve ser o que está na cidade oculta. Isso é um mito maia. Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulkan. O deus da criação. A trinta está atrás disso? Espera, tem mais. Parece uma série de cataclismos. Um tsunami. Uma tempestade. Um terremoto. Erupção vulcânica. Mas que deus da criação, hein? Bom, na crença maia, Kukulkan é o deus da criação e da destruição. Parece a constelação de Hydra. Mas as estrelas estão desalinhadas. Adani, é bom demais. Minha jogabilidade, então, melhorou muito. Jona, encontrei um cunhal. Tem uma inscrição. A chave do coração de Yishel abre a porta da purificação. A trindade não pode obter isso. Vamos volando. Merda. Passei para não ver. Passei para não ver. Passei. As atividades estão chegando. com a criação. No dia em dia está destruído. Ai, vai estar castanho. Aqui está cabelo preto. Bosto. melhor é um de rosto e vai que é tá melhor que aí eu tô vendo agora é um chat daqui é cara lá o jogo do que é cara eu é a mão merda Jonah vai para um terreno elevado ah não você pegou não pegou rápido e aí então o cerco começou é é para isso que são os reforços sim eu te escutei ok domingo está vindo hoje à noite eu sei o que eu tô dizendo é que a chuva vai inundar isso mas que merda você acha que eu tô fazendo tô chegando a bomba d'água agora mesmo cadê eu meu amor ok vamos nos certificar de que está tudo certo aqui como tá aí com a bomba já terminou com essa bomba bom eu entrei na lama olha minha roupa nós planejamos para isso assegurem o perímetro o que é que eu sei não sei mas ouvi dizer que as leituras estão absurdas vamos nos certificar de que o período que se assegura para quando o comandante rock chegar estaremos pronto os inspetores estão vindo se preparem não se preocupe eu conserto isso está demorando muito se domingo estiver que esperar pela gente quando chegá-lo vai ser nada bom o que é que você quer que você seja nada bom o que é que você está fazendo seus privilégios foram revocados está concluído sem testemunhas a área da seguro Preciso ser rápida. Hoje eles conseguiram. Espero que tenha valido a pena. É, os filhos da puta adivinam que... O que é isso? O pai joga demais. Nossa, é pera o que eu fiz aqui, mano. São os contêineres de combustível extras por cerca. Isso. Chegaram a 5 minutos. É apropriado deixarmos perto daquela parede. Como eu disse, eles acabaram de chegar. Vamos levar eles para eles hoje à noite. Ótimo. A última coisa que precisamos é que um policial jogue uma granada do outro lado da muralha bem em cima deles. Onde estão os reforços? Não podemos defender o portão sozinhos. O que você acha que causou isso? Talvez tenha sido a pressão? É. Talvez. E agora? Esperamos? É. Droga. Não podemos nos atrasar. Temos que ficar de guarda no muro. Carregada. Ah, esse dentro tá um lixo. Ah, esse dentro tá um lixo. Ah, vou precisar de um banho bem quente depois disso. Carregando. Olha, tem arma, tem tudo já. Toda vez que eu venho para o México. Ok. Essa tempestade tá chegando rápido. Tem algo errado. Pode deixar. Tô com um pressentimento ruim. Tem algo suspeito aqui. A área tá limpa. Melhor voltar pra Patan. Ah, esse dentro tá um lixo. Nada aqui. Ah, não. Não, eu joguei. Eu tenho desculpas. Vai ser uma noite bem longa. Não vai sair do dia, não. Essa tempestade tá chegando rápido. Achei alguma coisa. Temos companhia. Confirmação, viva. Ela prova. Ataquando! Dominga esquerela convida! Dera tá matando nossos homens! Merda! Entendido! Alto, avistado! Equipe Epson, venha até aqui! Temos uma intrusa! Nossa, que massa, né? Merda, tem mais deles! Essa é a fatia que está causando tantos problemas! Espero que esses tenham sido todos. Tenho até a visibilidade. Lá está ela! Não, não faça isso não, velho! Pare! Não a machuque! Pegou fácil assim! Não era assim que esperava te conhecer. Estive interessado em seu trabalho. A Trindade sempre está. A chave de Jack Shell. Eu sacrifiquei a minha vida por isso. A caixa prateada de Jack Shell. Me dê. Está em um lugar seguro. Você não a tem. Prepare o helicóptero. Temos que sair agora. nunca pensei que você simplesmente a pegaria. Com esta chave e a caixa prateada, podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. E certamente sem nada disso. Mas sem a caixa... o apocalipse... o apocalipse... a morte do sol. Você está mentindo. Clara... você sentiu quando pegou a chave. Tremores são comuns. O Zonami vai se aproximar. E é a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua! Você teria feito o mesmo! Ixi... Ela é baixinha, né? Perto desse cara ali, ela é mais baixa. Você deu início ao apocalipse. Tem ideia da tragédia que você desencadeou? Não mostrou... mostrou a pausa. A purificação começou. Agora tudo depende de mim. Devo pará-la antes que consuma todos nós. Essa é a coisa de Mega também, amor. Então... Puta Mega, é verdade. Não tem como correr, né? Não tem como correr, né? Daí, passa por isso aí... Eu não... Eu... Eo Deus... Ok... É isso? Não, 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 não. O que é isso? 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 Choro no grafo. Tem que ver os efeitos sonoros. De novo pulou. 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 Miguel! Miguel! De novo pulou. De novo pulou. De novo pulou. De novo pulou. Muita planta, muita coisa. Olá? Alguém? Onde eles estão? Preciso encontrá-los. A montanha com coroa de prata. Estou quase lá. Hã? Tem alguém ali. Tenho que chegar até lá. Que doideira. Olha a pena aqui. Aqui também tem pena. Tirar flechas e restaurar roupas. É isso que serve. Hã? Haulers. Como assim restaurar roupa? Fogo. Deve ter alguém aqui. Ah, aqui que eu achei o acampamento. Agora que eu vou ver as habilidades. Podem me ouvir? Onde estão? Eu não sabia que a tempestade seria tão forte. É culpa minha. Eu devia ter ouvido o Jonah e pensado melhor. Eu não devia ter pego o punhal. Espero que mais ninguém tenha se ferido e que nenhuma outra vila tenha sido destruída. Preciso parar esses cataclismos antes que seja tarde. Olha a maior de habilidade, o doideiro, como é que é. O doideiro, o doideiro, o doideiro, o doideiro, o doideiro. Agora o cabelo dela está meio claro com cada luz. Adquirido. Um sapo aqui. Um sapo aqui. Um bicho. Pelo amor de Deus. Um sapo aqui. Um sapo aqui. Um sapo aqui. Um sapo aqui no vermelho de cabeça aqui dentro da confritação. Um sapo aqui no vermelho, embora um김. Vamos lá. Vamos lá. que louco é esse deixa eu só ler tudo olha e aí ah e aí e aí e aí e aí e aí e aí E agora eu vou ver o verde olhei e agora eu vou ver o azul revela até fato não podes baú bolsas dos povos essa aqui também é uma boleta vem muito de ferrão Toca a vista do coração de um animal Esse aqui está no começo do jogo E esse Tem que pegar a outra Tem que pegar a outra Mas pera, como é que eu uso aqui a habilidade lá de pegar dois? Um segundo inimigo durante Onde que ele vejo como é que faz? A parte do avião caiu aqui Meu equipamento pode ter uma peça afiada naquela parte dos destroços A parte do avião caiu aqui A parte do avião caiu aqui Tem uma tumba secreta por aqui Achei a primeira tumba secreta Não tem marcha A parte do avião caiu aqui 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 E essa parte do avião caiu aqui E aí E aí Droga! 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 Agora eu tenho umas facas aí, ó. Ótimo, mas tá cega. Preciso achar algo pra afiá-la. Eu tenho tudo o que preciso. Melhor voltar ao acampamento. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Deve ser afiado bastante. Algo ainda tá prendendo sofrimentos. Ah, graças a Deus. Eita porra. Alguém? Câmbio. Eita porra. Cadê você? Droga! Eita porra. 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 O controle é bom, jogamos, ó. Não tô gostando disso. Bem bom. Miguel? Cadê você? Ah, não. Miguel? Miguel! Não tá, não, não. Miguel! Tá. Um negócio lá atrás. Cadê a dama? Cadê a dama? Olha, amor. Ah, adivinha quem é aí? Vai lá. Não é tigre, não. Não. Você viu o que é feito com o cara? E... E... Ah, relaxa. Não basta. É o jaguar. e aí e aí e aí e cujo do território lerdeza dela é porque ela está aqui e aí 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 o dinheiro um Morreu e aí e aí Vamos lá. 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 é para aqui mesmo eu acho que é importante é importante né ou é que as pedras de grama Nossa, gastou uma flecha. Tem certeza que sabe o que está fazendo? Uma coisa parecida aconteceu comigo no Egito quando eu era criança. Eu não vou mentir, vai doer. Acha que aquela tempestade de antes foi a tempestade? Aquela do Moral? Eu não sei. A gente devia parar e se reorganizar. Estamos seguindo sem pensar. Voar naquela tempestade. Não achei que fosse ser tão ruim. Não, eu devia ter insistido para a gente voltar. Quer dizer, eu entendo. Você foca em um objetivo e todo o resto desaparece. Jonah. Eu... Olha, eu estou contigo. É a escolha minha. Na maioria das vezes. Mas se morrermos, quem para os cataclismos? Quem impede a Trinidade de fazer o que quiser? Às vezes eu sinto que preciso seguir em frente e que se eu não fizer isso eu vou decepcionar a todos. Mas... Talvez nós devessemos ter voltado só por algumas horas. Devemos dar o nome para ele. Tá bom. Eli? É meu primo. Uma fonte inesgotável de irritação. Tchau Eli. Tchau. 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 e aí ó e aí eu tô mostrando por aqui galera o só jogo e aí e aí o tempo já o ator valeu valeu